Boa tarde, gente. Boa tarde. Nossa, esse público hoje está maravilhoso. Vamos de novo. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Estou me sentindo na sala de aula. Declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. Informo ainda que as imagens e áudios estarão disponíveis para serem baixados na página desta comissão logo após o encerramento dos trabalhos e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara na página da Câmara. Informo ainda que as imagens da TV Câmara poderão ser solicitadas junto à Secretaria desta comissão. Esta é uma audiência interativa em que teremos uma sala de bate-papo onde os cidadãos poderão participar, apresentando seus pontos de vista, bem como perguntas sobre o tema. Algumas destas perguntas serão encaminhadas à mesa, lidas e respondidas pelos convidados. Esta audiência pública foi convocada nos termos do requerimento 302 de 2013, de autoria dos deputados. Doutor Rosinha, Doutor Ubiali, Antônio Brito, Geraldo Rezende, Arnaldo Faria de Sá, Mandetta, Amaury Teixeira e Luiz Couto. E do requerimento de número 308 da deputada Rosinha da Defal, esta que vos fala. Bom, o objetivo desta audiência é debater sobre o Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo, comemorado no dia 2 de abril, e discutir os avanços e conquistas a partir da vigência da Lei nº 12.764, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Eu gostaria primeiro de agradecer a todos os parlamentares, a todos os servidores desta Casa e desta Comissão em Especial, aos amigos e pais das pessoas com autismo e também às professoras, que vieram prestigiar esta audiência, desejando a todos um excelente dia. Hoje é um dia de reflexão, é o dia mundial de conscientização sobre o autismo. Há um ano, nós realizamos também, há um ano atrás, uma audiência como essa. E nós pedíamos nessa audiência a aprovação urgente do PL 1631 de 2011, que instituía a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, por se tratar de um projeto de grande relevância para as pessoas com autismo e seus familiares. Conseguimos a aprovação em regime de urgência nesta comissão, foi um PL de relatoria da deputada Mara Gabrilli, depois conseguimos a aprovação também num momento muito oportuno, conseguimos a aprovação aqui no plenário da Câmara, e em seguida no Senado Federal. Hoje já temos a política nacional em plena vigência, por meio da Lei nº 12.764, de dezembro de 2012. Esta lei é uma conquista, principalmente dos pais e familiares de pessoas com autismo, que nos últimos anos vem se organizando em defesa de seus direitos humanos e lutando pela inclusão social e cidadania. Até então, reivindicávamos a existência de protocolos e diretrizes para um diagnóstico precoce na rede pública de saúde básica. Reivindicávamos um tratamento multidisciplinar para as pessoas com autismo, e que as famílias recebessem apoio psicológico adequado para enfrentar os desafios de ter um filho com autismo. Agora temos uma política pública específica, e temos também a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que integra o nosso ordenamento jurídico como norma constitucional, garantindo o direito e o respeito às necessidades das pessoas com autismo, ao considerá-los, sem sombra de dúvida, como uma pessoa com deficiência. Assim, hoje temos muito o que comemorar. No entanto, continuamos sem pesquisas, sem estatísticas para o autismo, apesar de eles terem sido descobertos há quase 70 anos. Desta forma, para além das comemorações, e temos muitas vitórias, graças a Deus, hoje também nos cabe fiscalizar e avaliar políticas públicas em favor dos autistas, e a efetividade desta lei de extrema relevância para os quase 2 milhões de brasileiros com autismo e suas famílias, segundo as estatísticas internacionais. E a intenção é que todos nós, sociedade civil, parlamentares, familiares e as próprias pessoas com autismo, como representantes que são do povo brasileiro, passamos a adotar uma nova postura, munidos de mais informações e também cientes dos pontos que o Executivo está encontrando dificuldades para a efetiva implantação da política nacional de defesa dos direitos da pessoa com respeito ao autista. Falei que é um momento de comemoração e temos muito, muito o que comemorar, em especial a aprovação, a promulgação da Lei 12.764 de 2012. Porém, é um momento de a gente unir forças, unir todas as energias, para tirar essa política pública do papel e torná-la uma realidade na prática. Chega de conversa. Vamos aos nossos trabalhos. Para esta solenidade, eu convido para fazer parte da mesa o senhor Rogério Negreiro, deputado distrital de Brasília, Distrito Federal. Dr. Rogério Negreiro, perdão, Dr. Roberto. Tudo certo. Fernando Cota, presidente nacional do Movimento Orgulho Autista Brasil. E Deusina Lopes da Cruz, assessora técnica do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. No requerimento de realização dessa audiência, também deveriam estar aqui a região de Nascimento, que é representante do Fórum Estadual de Saúde de São Paulo, e o Marcelo Prado, que é vereador da Câmara Municipal de Caixapava, São Paulo. Mas eles tiveram, respectivamente, a Regina perdeu o voo, teve um acidente no percurso, até ela chegar ao aeroporto, e aí ela está chegando aqui à nossa comissão, a deputada Mara Gabrilli. Como eu falei, ela foi relatora do PL sobre o autismo, e um excelente, brilhante relatório, que graças a Deus agora já é lei. Bom, também o Marcelo Prado, como eu falei, estava no nosso requerimento, mas ele ficou, teve um problema de saúde, e infelizmente não pôde comparecer à nossa audiência. Comunique aos senhores membros desta comissão que cada convidado terá o prazo de 15 minutos para fazer a sua exposição, prorrogáveis, podendo ser prorrogáveis, de acordo com as nossas necessidades. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, facultando a réplica e tréplica pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer do presente. Então, dando início aos trabalhos da nossa audiência de hoje, eu passo a palavra para o deputado distrital Rogério Negreiros, eita, meu Deus, prometo que não vou errar mais, ao deputado distrital Robério Negreiros, e está escrito certo, é indução, né? O deputado distrital Robério Negreiros para que ele faça sua exposição sobre o assunto. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde! Boa tarde a todos presentes. Gostaria de saudar aqui a nossa deputada federal, Rosinha da Defal, que tem feito um trabalho magnífico aqui nesta casa, na Câmara Federal, em prol da defesa das pessoas com deficiência. saldo também o nosso amigo Fernando Cota, presidente nacional do Movimento Orgulho Autista Brasil, que tem uma honra de estar aprendendo e trabalhando na Câmara Legislativa do Distrito Federal, em prol dos autistas. e a senhora Deuzina Lopes da Cruz, assessora técnica no Departamento de Proteção Social, especial da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E saldo a todos aqui presentes. Farei uma breve mensagem, primeiro agradecendo o convite da deputada Rosinha da Defal. Caros colegas de luta, em primeiro lugar, quero parabenizá-los pelas vitórias dos autistas de Brasília e do Brasil nos últimos anos. Somente graças ao esforço dessas abnegadas mães, pais, irmãos, avós e simpatizantes da causa autista, hoje, dia 2 de abril, dia mundial da conscientização do autismo, em sua sexta edição mundial, desde que foi proposto pela Organização das Nações Unidas, ONU, no final de 2007, podemos celebrar a vitória azul em todo o mundo. Importante destacar o trabalho do movimento Orgulho Autista, o Moab, que desde 2005, vem lutando para que as políticas públicas que envolvam as pessoas autistas possam se transformar em realidade. Quando me procuraram, pude conhecer de perto a realidade dessas pessoas, suas verdadeiras demandas e necessidades, e tenho aprendido a cada dia um pouco mais. Dessa forma, estamos trabalhando arduamente para conseguir colocar em prática os projetos de leis que lutamos para se transformar em leis, dentre os quais destaco a lei do Distrito Federal, 4.568 de 2011, que obriga o executivo local a propiciar atividades terapêuticas e pedagógicas para os autistas. A lei 12.764 de 2012, sancionada, nesse caso, a lei federal, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, que cria política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do aspecto autista que amplia no âmbito nacional os atendimentos a esta parcela significativa da população brasileira. Uma grande vitória aqui nesta casa, com o apoiamento de todas as entidades. Mais recentemente, o Distrito Federal institucionalizou o Dia do Autismo no orçamento. Isso aí é uma demanda dos próprios pais, das entidades, na Câmara do Distrito Federal, lei de minha autoria, inserindo o dia 9 de outubro no calendário oficial de Brasília, data comemorada que fazem muitos anos pelos pais e simpatizantes, criando também, posteriormente, um mecanismo legal que impede a cobrança de quaisquer taxas para alunos autistas no Distrito Federal em qualquer que seja a escola ou a instituição de ensino, incluindo as universidades. Quero aproveitar ainda, senhoras e senhoras, para destacar que eu, como representante deste segmento no Legislativo local, estou apresentando, nos próximos dias, projeto de lei criando espaço em Brasília, deputada Rosinha, para um centro de informações e atendimentos a pessoas com autismo, conforme a vontade e a necessidade dessas supermães que sabem muito bem que o tempo não volta para os seus filhos, bem como urge a implementação das citadas normas para que seus anjos azuis e suas famílias tenham a cidadania, o respeito, a dignidade humana preservada. É assim, senhores e senhoras, que conhecendo os seus problemas e as suas necessidades, já me considero parte deste movimento em prol das pessoas com autismo. Muito obrigado e finalizo dizendo aqui a todas as entidades, os pais, me colocando como um braço na Câmara Legislativa do Distrito Federal, dentro das minhas possibilidades, que eu puder fazer para defender a causa dos autistas. Muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigada, deputado Robério. É importante saber que não só na Câmara Federal, mas também na Câmara Distrital, esse movimento da pessoa com deficiência de uma forma geral tem alcançado os grandes resultados em termos de legislação e fiscalização da aplicação dessa legislação também. Eu queria parabenizar e agradecer a presença dos alunos da Escola Classe 416 Sul. É uma escola inclusiva com turma especial e turma regular e essa turma de alunos aqui que enfeita e participa ativamente da nossa audiência. Nosso agradecimento da nossa comissão a vocês, alunos da Escola Classe 416 Sul. Vocês já bateram palma para a gente, agora a gente bate palma para vocês. Hoje de manhã nós realizamos uma sessão solene, também em comemoração ao Dia Mundial do Autismo e ao dia 21, que foi o dia da Síndrome de Down, Dia Internacional da Síndrome de Down. Foi uma sessão solene bastante alegre, importante, com a presença maciça, tinham mais de 15 deputados presentes, todos se pronunciaram, tivemos a apresentação cultural do grupo Namastê. Enfim, foi uma manhã muito produtiva, vitoriosa e o mais importante, que dá uma visibilidade necessária para as pessoas com deficiência que passam no anonimato, principalmente as pessoas com autismo. Lembrando que nós conseguimos iluminar o Congresso Nacional de azul também, hoje que é o Movimento Azul, se eu posso dizer assim, também lembrando da importância desse dia de valorização da pessoa com autismo e a princípio estava só o Senado, nós conseguimos articular também que a Câmara fizesse o mesmo e o Congresso Nacional está todo azul, não só em homenagem, com certeza é uma homenagem, mas não é só uma homenagem, para que o Brasil inteiro acorde para essa população que muitas vezes passa no anonimato. Bom, agora eu passo a palavra para Fernando Cota, que é presidente nacional do Movimento Orgulho Autista, para trazer as suas palavras sobre o assunto. Muito bem, queria primeiro parabenizar a todos que estão aqui hoje, sei que deixaram seus afazeres, suas famílias, seus trabalhos, seus estudos, para estarem aqui hoje celebrando o Dia Internacional do Autismo. Isso é importante. Quando a Família Real do Catar procurou a Organização das Nações Unidas no final de 2007 e fez a proposta para que o mundo inteiro se vestisse de azul no dia 2 de abril e comemorassem a partir de 2 de abril de 2008 e assim por diante, sempre com os seus principais monumentos, com a inclusão das pessoas na escola, aquela inclusão que não pode excluir, não é? E a inclusão das pessoas autistas nas escolas, na vida social, o conceito amplo de acessibilidade, eles foram muito felizes, que é promover acessos, promover acessos às cidades, aos serviços das cidades, aos produtos que são oferecidos. Isso foi muito importante. Então, por favor. Desde do 18 de junho, naquela época nós comemorávamos somente em 2005, a partir de 2005, o Dia do Orgulho Autista para mostrar que essas pessoas precisam estar de fato inseridas nos programas sociais, inseridas em todos os serviços que a sociedade pode oferecer para que a gente possa de fato sentir orgulho dessas pessoas. Nós temos o direito, viu deputada Rosinha, deputado Robério, de sentir orgulho dos nossos filhos. E nós só temos esse sentimento, só nos é dada a chance desse sentimento, deputada Mara Gabrilli, quando nós efetivamente podemos inserir essas pessoas em terapias precocemente adequadas, específicas para essas pessoas, quando nós podemos oferecer os serviços de saúde, quando as escolas estão preparadas para receber essas pessoas. por favor. Então, desde aquela época, as pessoas já se reuniam e já começamos a procurar fazer atividades políticas, já procuramos tanto no âmbito nacional quanto no âmbito local, e as pessoas já foram procurando saber dos seus direitos. Ora, por que essas pessoas pagam impostos e essas pessoas não têm direito a esses serviços, a essa inclusão? Isso foi questionado em várias assembleias legislativas, em várias câmaras de vereadores, e hoje nós estamos aqui no Congresso Nacional Brasileiro, já há algum tempo. Essa é a primeira edição do Dia Internacional do Autismo depois da lei federal que nós conseguimos no ano passado. Por favor. Pode passar. Então, ontem mesmo fizemos a Blitz do Autismo, essa Blitz com a Polícia Rodoviária Federal, temos que agradecer também, que já está sendo feita no Brasil inteiro, para quê? Para alertar os motoristas, para alertar a sociedade de quem são essas pessoas autistas. O retorno dessa Blitz é fantástico. Muitas pessoas nos procuram e, puxa, o que eu posso fazer? Para quem eu posso encaminhar essa pessoa? Eu acho que o meu vizinho, eu acho que é o meu sobrinho, eu acho que, enfim, é muito importante esse resultado. Eu quero saudar as pessoas do Movimento Orgulho Autista Brasil, da AMA, do Distrito Federal que estão aqui também, juntamente com a Escola Clássica 416 Sul, que vieram prestigiar esse evento, porque trabalham em prol das pessoas com autismo e trabalham para a verdadeira inserção dessas pessoas na sociedade. Por favor, isso junto com a Polícia Rodoviária Federal, para passar. E começou a se instituir uma série de atividades. aí está o Prêmio Orgulho Autista, que é entregue uma vez por ano, desde 2005, por favor, o Autismo no Orçamento, 9 de outubro, que já era comemorado também, desde 2007, depois de várias pessoas entrarem estrategicamente na Comissão Mixta de Orçamento, aqui que envolve o Senado e a Câmara, em 2007, e demonstrar a necessidade de recursos específicos voltados, aquilo que a gente chama de verba carimbada, para a questão do autismo, por favor. O Desabafo Autista e Asperger, desde 2005, reúne pais, mães, especialistas interessados no tema, e que daí também muito choro, muito riso, muita troca de informações, isso também está, graças a Deus, pelo Brasil inteiro, isso tem se alastrado e tem, assim, contaminado as pessoas em prol do autismo. Por favor. Então, são as reuniões. Pessoas do Brasil inteiro têm recebido. Hoje, inclusive, nós estamos lançando aqui, se for aberta a palavra, a psicóloga Joana Isseri está comandando o programa Autismo e Família. Nós detectamos, deputado Robério, que infelizmente ainda há uma quantidade muito grande, viu, deputado Rosinha, de pessoas, de casais com autismo que se separam. E isso, muitas vezes, está sendo direcionado assim como um fator a mais, um fator, vamos dizer assim, agravante da situação, aquela questão do autista que não tem ainda os serviços disponíveis. Então, nós estamos lançando hoje esse programa. Queria que a psicóloga Joana Isseri, que vai comandar, se for não levantar, por favor, que é justamente voltado para os pais, para as famílias, para as famílias, para conversar e para trabalhar essas pessoas, para que estejam juntos em prol das famílias, das pessoas autistas. Depois, se puder fazer uso da palavra, ela vai explicar melhor isso. Então, é importante isso, 2 de abril, para as pessoas se conscientizarem, para as pessoas, hoje, a troca de informações está muito maior, o mundo está azul, hoje, não só aqui o Congresso Nacional, que nós conseguimos, inclusive, quero agradecer publicamente aqui a deputada Rosinha, deputada Mara, muito obrigado, o Vio Lennon, que tem sido um batalhador também na nossa causa, e que foi muito rápido. A gente solicitou num dia, no outro, elas já solicitaram para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, e a gente conseguiu também o Palácio do Planalto hoje também vai estar azul, o Esplanada dos Ministérios vai estar azul hoje. Então, isso é uma vitória muito grande, há um símbolo muito grande para nós todos, é que somos pais de autistas. Por favor. Blitz. Isso, hoje também está sendo feito muitas, muitas inserções nas escolas, dizendo muitas conscientizações, mostrando o que é o autismo, aí o primeiro dia do autismo no orçamento, em 2007 ainda, na Comissão Mista de Orçamento. Por favor. Aí com o deputado Roberto Negreiros, trabalhando pelas leis aqui no Distrito Federal. a Blitz da Mulher, figuras, celebridades, o piloto de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, campeão de Fórmula 1 também conosco aí, a Blitz da Mulher, importantes as ações, sempre Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Seguridade Social e Família, enfim, sempre no Senado, na Câmara, lutando pela melhoria da qualidade de vida das pessoas com autismo. o dia 18 de junho, que é o dia do orgulho autista. Pois é, esse dia de conscientização, é importante isso também, por favor. E sempre trabalhando também a questão política, foi com muito sacrifício, foi com muitas horas de realmente dedicação, que nós conseguimos trabalhar desde 2009, a Lei Berenice Piana, que nós, aqui na Câmara, trabalhamos não só aqui, como em Câmaras Municipais, em Assembleias Legislativas Estaduais, e por fim, conseguimos aqui na Câmara Federal e no Senado Federal, aqui no Congresso Nacional, conseguimos a aprovação da lei e a Presidente sancionou no final do ano passado. Isso, por favor. Então, é importante demonstrar, pode passar, a participação, os vários eventos, a Blitz, os dias, enfim, o engajamento dos pais. No mundo inteiro, somente o engajamento dos pais, somente o engajamento das mãezinhas, dessas super mães, como muito bem colocou o deputado Robério, é que fez mudar, fez a diferença, é que fez mudar a situação, a qualidade de vida das pessoas com autismo. Por favor. Pode passar. Então, sempre trabalhando, do Cristo Redentor, hoje, mais uma vez, vai estar azul, mais tarde também. Procurando a mídia, procurando a imprensa também, para poder divulgar. Então, acho que o senhor pode ir passando. Eu tenho algumas coisas para terminar de falar aqui, rapidamente, deputada Rosinha. E, só para concluir, eu queria chamar a atenção somente para algumas questões que ainda tramitam aqui nesta casa. A PEC 347, por exemplo, de 2009, a iniciativa da então deputada Rita Camata, nós ainda, há poucos dias, entrou, inclusive, na pauta do plenário, mas, infelizmente, não foi votada. E nós ainda precisamos, viu, deputada Rosinha, ainda de tirar, de que isso passe a ser realidade para as pessoas, de que passe a ser realmente uma emenda constitucional, prega o fim da terminalidade das pessoas na escola. Hoje, a gente sabe que pessoas autistas, quando chegam aos seus, dependendo do lugar, aos 15, e outros aos 18 anos, são convidadas a, primeiro, diminuir o seu tempo de escola. Por exemplo, são cinco dias úteis, e são convidadas, as mãezinhas me ligam. Fernando, como é que eu faço agora? Meu filho, ele agora só pode ir duas vezes por semana nas aulas. E nos outros três dias, o que eu faço? Eu tenho que tomar, largar o trabalho, e passar a viver para ele, nesses dias, tomar chá e ver televisão? Quer dizer, até ironizam como é uma situação complicada, porque ainda tem essa dificuldade. Então, nós precisamos colocar essa PEC para frente. A PEC 528, 2010, iniciativa do deputado Eduardo Barbosa, que traz o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, sem limite de renda, para pessoas com autismo e pessoas com deficiência intelectual. Importantíssimo isso. Todos nós sabemos os gastos a mais que essas pessoas têm. Se nós estamos aqui, e eles não estão aqui nesta mesa hoje, é porque eles não podem se representar. Nós temos que representá-los. Minha esposa teve que ficar com o meu filho hoje em casa, para que eu pudesse estar aqui. Então, as coisas são assim. Nós todos sabíamos dessas dificuldades e precisamos mudar isso. Além disso, o PL 8014, de 2010, que trata da questão do cuidador na escola, obriga a questão do cuidador na escola. Eu estava falando agora há pouco com os professores, eles me dizendo da dificuldade, da necessidade desse cuidador. tão importante, eu poderia falar também de outras medidas, mas essas são as que nós consideramos mais importantes, as que nós vamos trabalhar muito. A lei trouxe muitos avanços, a lei sem dúvida, primeiro colocando a pessoa com autismo, tirando, sacramentalizando essa dúvida que havia, colocando essa pessoa com igualdade de direitos com as pessoas com deficiência, a qual o Brasil já de fato tem uma grande expertise nesse sentido. E depois promovendo o atendimento multiprofissional na área de saúde, nenhuma escola podendo recusar pessoas com autismo, então isso é muito importante dentre os avanços que a lei trouxe. Agora nós precisamos tirar essa lei do papel. Hoje o que está havendo é uma judicialização dos processos, as pessoas estão recorrendo à justiça, ao Ministério Público, diretamente, porque ainda, e muitos, na grande maioria dos municípios brasileiros, ainda não foram convidadas pelos prefeitos, pelos secretários municipais de Educação e Saúde para conversar. Então está havendo aí uma judicialização nesse sentido dos processos para inserir essa pessoa com autismo conforme a lei 12.764 aprovada e sancionada no final do ano passado permite. Eu agradeço a todos que estão aqui. Quero só registrar que recebi um livro de letrizes de atenção aqui da versão preliminar do Ministério da Saúde. Acabei de ganhar, Deusina me passou aqui, muito obrigado. Acho que muito interessante. E a revista Autismo que ganhei também da Marisa Fúria, da AMA de São Paulo e que nos passou e gostaria de registrar isso também. Deputada Rosinha, parabéns mais uma vez por estar à frente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui do Congresso Nacional. Muito obrigado, senhores, pela paciência. Obrigado. 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 Obrigada, Fernando. Eu acho que a sua fala, as imagens que você nos trouxe, só nos dá a certeza de que hoje é sim um dia de comemoração. Graças a Deus já nos falta dedo para a gente contar as conquistas e vitórias. Mas também reafirma, mais uma vez, que a gente não pode parar por aqui. Você listou alguns projetos de lei que tramitam nessa casa, outros tantos no Senado, que são específicos da pessoa com espectro autista e que precisam sair, ter uma tramitação mais rápida, que a gente precisa também transformar a realidade. Tanto as que já estão aprovadas como essa que estão em tramitação. Então, realmente, que esse seja o momento da gente revigorar nossas forças para continuar essa luta. Parlamentares, familiares, amigos e pessoas com espectro autista para que a gente mude a realidade, que ainda é uma realidade difícil, cruel, dura para as famílias. Mais uma vitória. Diretrizes de atenção, a reabilitação da pessoa com transtorno de espectro autista. É uma publicação do Ministério da Saúde. Com certeza, Deusina vai trazer algumas informações sobre isso. Mas, é mais uma conquista, mais uma vitória, que nós temos as orientações aqui. Aqui, a gente vai recorrer para a gente poder cobrar aos órgãos municipais, aos órgãos estaduais, como deve ser feito esse atendimento. Muito importante. Bom, então, eu passo a palavra agora para a Deusina Lopes Cruz, ela que é assessora técnica do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Deusina, você tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu queria, em nome da deputada Rosinha, uma amiga antiga de luta, né, e eu quero cumprimentar a mesa, cumprimentar a casa, em nome do Fernando Cota, cumprimentar as famílias, e, em nome das crianças individualmente, falar da minha alegria de estar com vocês. eu queria apagar um pouco a luz só para dar uma, visualizar um pouquinho. Bem, eu trouxe essa imagem porque eu acho que ela simboliza uma expectativa que nós temos, que é de olhar os autistas nos olhos. Um dos principais sintomas é que o autista não olha no olho, mas quem diz que não olha no olho? Aqui a gente tem vários olhando, desde que, tira essa tela para a gente ler, desde que alguém esteja disposto a olhar nos olhos dele. Nós temos nessa, por gentileza, primeiro ainda, só para eu comentar, essa foto muito pequena é uma foto de uma escola classe de Brasília, escola classe 405, que é a exemplo da 16, teve essa iniciativa pioneira de atender a crianças com autismo dentro da rede regular de ensino. Eu fiz parte, meu filho tem 32 anos, já foi bebê, já esteve lá estudando, então, se o Fernando Cota é muito jovem, começou em 2005, eu comecei em 1989 e tudo mais. Bem, uma das honras que eu experimento nesses últimos anos é de trabalhar no governo federal, trabalho no Ministério de Desenvolvimento Social e eu tenho esse amor pela causa, obviamente, uma questão pessoal também e todo o meu envolvimento profissional. o que a gente tem é estado nesses espaços tentando dar forma ao anseio que as famílias tanto necessitam e precisam. A próxima, por gentileza. Eu não vou ler todo, esse não é o objetivo, eu só trouxe em respeito e consideração à casa, para se a casa quiser deixar gravado, disponibilizar na sua rede, é um apanhado sobre a importância da lei na sua perspectiva mesmo, porque a gente bate o olho e diz assim, é uma lei muito importante, é super importante, mas a lei é importante em cada momento, em cada espaço, a lei é uma perspectiva, é um vir a ser, a lei existe exatamente porque não tínhamos o suficiente, o que tínhamos era inadequado, ela sinaliza para o direito e ela exige de quem deseja o direito efetivo a busca por ações que dê concretude ao pensamento da lei, estar junto nas três férias de governo, ou seja, é assim, um aprendizado, a gente fala, quando a gente está falando com as famílias, as famílias, elas deixam de ser família, elas além de entenderem tudo sobre seus filhos, elas têm que atender sobre lei, entender sobre serviços, para poder preitear o serviço dos seus filhos, mas eu aprendi muito cedo, é melhor a gente aprender do que a gente ficar sofrendo sem saber muito como fazer, me lembro que uma vez o médico do meu filho falou, eu tenho uma coisa muito complicada para te dizer sobre o teu filho e eu virei para ele e falei, fale devagar que eu sou capaz de compreender, se o senhor está compreendendo, eu também sou capaz de compreender, depois eu me lembrei que ele era médico, enfim, mas no final acabei aprendendo. Bem, não, eu não vou ler tudo, eu só vou dizer da importância dessa trajetória, a próxima tela, por gentileza, a sanção, a lei transitada no Congresso e sancionada pelo Poder Executivo, ela tem este efeito de que o Executivo é chamado para colocar o assunto sobre a forma de política pública e promover, provocar, estados e municípios nas três esferas de governo e em todas as áreas, saúde, educação e assistência, para dar cabo ao pensamento da lei. Então, uma lei é muito legal porque ela é amplamente discutida na casa e depois ela é sancionada e ela chama para a responsabilidade dos três poderes e aí a gente vai judicializar caso a gente não tenha a lei cumprida. A próxima tela que eu acho interessante da lei é a equiparação dessa condição de deficiência à condição de autismo à condição de deficiência porque ela pode se beneficiar de toda uma trajetória da discussão dos direitos da pessoa com deficiência que já está muito avançada e a gente percebeu isso absolutamente muito rapidamente porque pudemos fazer todo o uso do Plano Nacional Viver Sem Limite que envolve 17 ministérios e fazer uma releitura dele e verificar se ele contemplava as pessoas com autismo ou se tínhamos deixado de fora algumas coisas e foi muito essa experiência foi extremamente rica seguramente é um caminho que a gente não deve abrir mão. Próximo uma outra questão que eu considero importante é que essa equiparação ela traz uma discussão que é o transtorno do espectro do autismo você pode não saber o que é a origem você não sabe se tem cura você está pesquisando nessa direção mas uma coisa todo mundo já sabe as famílias com maior com melhor poder aquisitivo com maior capacidade de cuidado seguramente o desenvolvimento dessas crianças é um desenvolvimento infinitamente maior principalmente o desenvolvimento enquanto bebê enquanto criança para que a gente possa resgatar toda a sua capacidade próximo passo que a lei traz que nós consideramos importante é que ela já suscitou e obrigou o Ministério da Saúde a incorporar essa discussão na sua seara acabou de lançar o documento sobre o cuidado na pediatria a identificação dos primeiros sinais todo o serviço de reabilitação dentro da rede de saúde o Ministro da Saúde está acabando de lançar essas diretrizes no seu auditório agora nesse momento próximo importante reafirmou a questão da intersetorialidade não haverá nenhum serviço nenhum serviço totalitário que seja capaz de atender a todas as necessidades das pessoas com autismo de 0 a 100 anos em suas famílias pensar dessa maneira significa não pensar que ela cresce que se desenvolve em um conjunto de demandas então chamou a intersetorialidade a próxima tela por gentileza chamou a assistência social junto chamou o sistema educacional junto paralelo simultano concomitante não é possível você imaginar que apenas uma ação de educação numa escola seja ela regular ou especial der conta de atender de 0 ano até 100 anos novamente então a rede de serviços é a rede de serviços que vai dar conta de atender essas pessoas no contínuo da sua vida então chamou a educação para isso a próxima por gentileza chamou a assistência social como política pública de proteção os centros dias que são centros de convivência centros de cuidado e apoio e suporte a família para jovens e adultos em situação de dependência é o maior avanço que o Brasil experimenta no atual momento dizer que a situação de dependência é um risco risco por violação de direito a inexistência de cuidados familiares significa que essas pessoas irão viver em situação de violação de direito então é este risco social que foi chamado e que o governo chamou para si próxima tela nós temos então que a maior importância dessa lei diz respeito a própria visibilidade do segmento ao nominá-lo ao apresentá-lo ao dizer põe em cima da mesa tira debaixo do tapete vamos pôr todos os assuntos na mesa e vamos verificar como podemos contribuir finalizando eu gostaria pode terminar finalizando eu gostaria de comentar que eu acho que um dos principais desafios diz respeito a não a implantarmos tudo isso porque é evidente além do dia 28 de dezembro o que nós temos para fazer mesmo agora é publicar diretrizes cofinanciar mexer no financiamento viajar para estados e municípios para atuar acordo com o estado e município eu acho que o nosso maior desafio diz respeito como que nós vamos socorrer eu diria socorrer as famílias de jovens e adultos em estados mais graves e que não dá para você dizer para ela espera mais um pouco não dá porque ela já está numa situação absolutamente estrangulada e um dos problemas que nós temos é que toda essa ausência do estado significou que nós não temos serviço para essa população nós tivemos uma questão da reforma psiquiátrica que é super importante e pertinente mas as alternativas que nós colocamos na mesa elas não deram conta de enfrentar essa situação hoje nós não temos jovens e adultos internados porque o sistema de saúde pública não recomenda e nós temos pessoas presas no sistema manicomial porque agridem ou porque roubam e aí eles são considerados são denunciados pelas famílias e aí eles acabam entrando no sistema prisional porque não tem onde guardar não tem onde colocar então assim são essas emergências esse trânsito de uma situação que a gente repudia que não concorda ninguém está falando de manicômio nem de internação psiquiátrica indiscriminadamente absolutamente ninguém está falando disso mas o sistema de público de saúde mental precisa dar resposta para esses casos mais graves nós temos uma maior expectativa agora com o sistema de saúde porque ele está trazendo para o campo da reabilitação e dos serviços de reabilitação propostas de reabilitação que possam contemplar quatro horas ou oito horas diárias o que significa um equipamento e um serviço importante no C os C os C os C serviços de reabilitação usualmente eles são mais pontuais de algumas horas de terapia e para deficiência intelectual e autismo nós vamos ter uma outra conformação que possa permitir essa quantidade mais larga esses os centros dias as residências inclusivas a gente imagina que essa rede toda seja capaz de mudar o destino dessa nação dessa faixa etária agora a geração anterior a minha geração a gente considera quase uma geração perdida hoje o meu filho utiliza um serviço que custa 7 mil por mês para ele ser de qualidade é muito caro as famílias não tem como colocar e é um filho que estudou estudou integrado até o sexto ano fala é ótimo maravilhoso mas o serviço dele é muito caro então assim a gente tem muita esperança o poder executivo está absolutamente esperançoso a casa civil ela faz o monitoramento do plano de viver sem limite mensalmente e a gente está com muita esperança mesmo agora sabendo que os desafios são muito a importância da casa estar participando e aí assim a gente só pode dizer que está vivendo um grande momento mesmo obrigada obrigada Deusina você falou você falou da questão do tempo realmente eu conheço você de algum tempo desse grande envolvimento com certeza não só pessoal envolvimento profissional acho que até muito mais às vezes profissional do que pessoal de toda essa construção de atenção à saúde da pessoa com deficiência de uma forma geral da reabilitação na questão da assistência agora você mais ainda no MDS enfim eu queria parabenizar agradecer a você por esse empenho de tantos anos de dedicação com certeza se a gente hoje está contando vitórias você participou você com certeza construiu isso com movimento no Brasil inteiro com pais e mães sendo também mãe de uma pessoa com autismo então queria parabenizá-la e agradecer a você todo esse seu trabalho com certeza já está gerando outros frutos porque a demanda agora já é outra já é de socorrer realmente famílias que não tem condição que graças a Deus você tem de dar essa assistência para o seu filho que hoje já são adultos que hoje precisa de um cuidado dobrado mais ainda do que era quando criança porque hoje a gente já tem uma perspectiva para o público mais jovem ter um atendimento daqui a pouco muito mais organizado muito mais especializado bom agora encerrado as exposições eu passo a palavra para os autores do requerimento fazerem as suas colocações dentro do tema e aqui eu gostaria primeiro de passar a palavra para o deputado Geraldo Rezende foi um dos autores do requerimento junto com o deputado doutor Rosinha só gostaria primeiro de parabenizar a deputada Rosinha da Defal que colocou fez esse requerimento e teve apoio de toda a comissão aqui inclusive o subscritor dizer também que eu concordo que hoje é um dia muito especial acho que nós estamos comemorando avanços eu estou aqui no congresso faz somente 10 anos e foi da nossa iniciativa em 2006 a criação da frente parlamentar em defesa das pessoas com deficiência e logo que ela estava lá ela estava aqui logo depois que ela foi eleita nós reunimos aí já tinha chegado o deputado Mandetta lá do Mato Grosso do Sul o Raimundo já estava mais longevo aqui no congresso na câmara não chegou a Mara chegou chegou a a Rosinha e chegou também o João deputado Walter deputado Walter Romário e chegou o Romário também com a mesma abordagem quanto a questão da mais focada na questão da CIMI de Dau né mas eu acho que foi um avanço significativo nós estamos comemorando aí mas é importante que a gente possa a partir das intervenções que hoje tivemos lá na sessão solene e aí eu acho que o Fernando Cota já lista aí várias situações que nós precisamos também nos debruçar ou seja já colocou um leque de instrumentos aqui que nós podemos fazer intervenção no sentido de cada vez mais ter o avanço acredito que nós também podemos comemorar também os avanços por parte da iniciativa do governo federal como eu disse hoje repito aqui a gente fez intervenção lógico mas o governo federal também tem ajudado a gente no projeto Viver Sem Limites o governo instala alguns centros especializados em reabilitação eu lutei conseguimos levar lá para o meu município que não tinha nenhum instrumento de acolher as pessoas com deficiência nem as pessoas com autismo nós lá já também já temos iniciativa e a sociedade hoje está se apoderando eu acho que um instrumento importantíssimo é a rede social as redes sociais estão bombando hoje mesmo eu vi a gente vê tanta gente interessada sobre o tema e acho que fez com que houvesse em várias cidades do país o nascimento de associações de defesa do autismo e isso fez com que também o poder público a nível de município também pudesse ter um olhar diferenciado para essas pessoas então acho que hoje mais do que nunca a gente apoiou eu acho que essa audiência também ela vem poroar esse trabalho e a todos aqueles que tem militância nessa causa como eu acho que nós estamos sentindo muito felizes com o dia de hoje então parabéns a deputada Rosinha acho que não poderia deixar de mencionar aqui a contribuição que é ela que é a que é a deputada Gabrile Mara Mara Gabrile deputado Walter e os deputados também que tem esse tema estão dando uma contribuição aqui vamos avançar cada vez mais fazer mais voos de placa como nós estamos conseguindo fazer hoje tá bom obrigada deputado eu queria como eu fiz hoje de manhã relembrar mais uma vez sempre vinha para algumas audiências participava claro que não como hoje mas como cidadão da né da discussão aqui na câmara sobre as questões da pessoa com deficiência e assim fiquei muito emocionada quando do dia da criação da frente aquele auditório venerou o ramo cheio de gente então assim foi um momento marcante e saber que a partir daquele momento assim estava instituído um grupo né muito mais unido muito mais coeso que deu grandes avanços na questão da legislação aqui no parlamento então eu queria agradecer como cidadã né de mencionar também os deputados distritais os deputados estaduais também que estão criando também ou seja reproduzindo a nível de estado nós precisamos reproduzir a nível de câmara de vereadores exatamente o serpente pode fazer uma correia de inscrição uma rede que possa focar essas situações desde o município até aqui no governo federal onde você está exercendo junto com o grupo que você comanda papel muito importante exatamente bom agora eu passo a palavra para o deputado Mandetta ele que também é autor do requerimento em seguida deputado deputado Amara deputado Raimundo mas deputado Mandetta deputada Rosinha eu fico muito muito exonjeado de de subscrever uma indicação de uma audiência pública da minha presidente da frente parlamentar da frente da pessoa com deficiência é acho que a gente a gente viveu aqui nesse plenário 7 eu o pioneirismo do Geraldo Rezende do Raimundo dos outros mas eu acho que o Eduardo que está aqui Milda Mara mas eu acho que o ano de 2012 foi o ano legislativo anterior nesse plenário e aqui acabou conseguimos chegar no plenário maior com o projeto referente ao ao direito da pessoa com distúrbio autista foi um ano que nós vivemos vários capítulos aqui de conquistas importantes para a nossa luta da pessoa com deficiência e também um ano em que a gente foi muito desafiado agora nesse ano de 2013 hoje eu fiz lá no nosso plenário maior na sessão solene eu havia feito uma fala preparado um discurso que eu acabei dando por lido porque eu entendi ser melhor ler o artigo da deputada Mara Gabrilli que foi publicado no jornal Folha de São Paulo de hoje né deputada Mara então pedi licença a deputada Mara e li na íntegra o artigo da Folha de São Paulo que são os desafios eu gosto muito de celebrar eu gosto muito de dizer que a gente essas datas são importantes para a gente ver as conquistas para a gente se reunir para a gente conversar mas eu sempre gosto de ver o que mais que a gente tem que está na frente e naquele projeto nós tivemos vetos vetos que hoje nós estamos numa numa possibilidade numa iminência deste congresso após o lamentável episódio dos vetos do STF toda aquela parece parece que a ordem na casa vai ser com que os vetos vão sendo agora Doravante me parece que os vetos terão que ir sendo apreciados tem essa essa leitura então esse veto na nossa lei de direitos da pessoa contista que eu espero que seja se nós se o congresso for levantar a cabeça e for analisar os vetos eu espero que a gente derruba esse veto lá no plenário tenho certeza porque o argumento ele é tão ele é tão factível eu acho que vai de encontro que eu não consigo imaginar o que que a gente fica imaginando assim o que que será que motivou o veto já que inclusive as próprias falas da presidência no encontro nacional da pessoa com deficiência ela é totalmente no sentido contrário ao que ela praticou no veto então ela fez um discurso para a pessoa com deficiência numa linha e o veto apontou para outra linha quer dizer eu não sei nem até se esses vetos não são aquelas coisas meio automáticas assina aqui que só tem que assinar os vetos do dia porque ficou realmente nós comemoramos e jamais pensávamos que de lá viria um tipo de veto como esse que veio então por conta por conta é que eu fiz questão de ler o artigo da nova deputada Mara Gabri no mais é uma luta constante eu sou ortopedista pediátrico a minha proximidade com a luta com a pessoa com deficiência é por conta da minha profissão de ser médico ortopedista de crianças então é criança com miel criança com síndrome de Down criança e a criança com autismo não tem distúrbio ortopédico é uma criança do ponto de vista músculo esquelético 100% apta porém a gente acaba encontrando quando tem uma fratura de um dedo é que a gente encontra na hora do tratamento o desafio de tratar uma criança que do ponto de vista músculo esquelético não tem nenhuma limitação mas que precisa de alguém especializado para tratar uma fratura de um dedo caso contrário nós vamos ter um resultado muito ruim e aí é que a gente se depara com o tamanho do cuidado que todo mundo tem que ter em torno da pessoa com autista as associações muitas carregam a denominação AMA então lá na minha cidade não é diferente a AMA de Campo Grande a gente tem lá um trabalho muito grande de voluntariado acho que o corpo de voluntariado no transtorno autista é muito presente e fica aqui a posição nossa de defensores intransigentes de novas conquistas e eu acho que o primeiro desafio nosso será realmente se a casa for analisar os vetos é nós derrubarmos os vetos que impõem a educação especial principalmente para a pessoa com transtorno autista mas parabenizar minha presidente da nossa frente e os demais deputados que são aqui todos militantes da causa obrigada deputado queria registrar que já esteve aqui precisou se retirar mas com certeza deve votar até o o fim da da audiência o deputado Bialen ele também foi autor do requerimento é a professora que coordena o grupo dos alunos da escola classe 416 sul avisa que vai precisar se retirar o nosso plenário vai ficar muito triste sem a presença de vocês alunos quase que a gente perdeu a graça dessa audiência sem vocês aqui isso mesmo a gente agradece a professora Romina diretora da escola todos os professores que acompanharam esse grupo e principalmente a vocês alunos dessa escola inclusiva que desde cedo já está aprendendo a conviver com as diferenças parabéns a vocês e obrigada pela presença bom agora seguindo a nossa sequência aqui de inscritos eu passo a palavra para a deputada Mara Gabrilli para que ela faça seu pronunciamento hoje aqui na nossa audiência vamos esperar a criançada acalmar um pouco bom primeiro queria parabenizar você Rosinha e parabenizar todos os deputados que apresentaram esse requerimento acho que hoje é um dia de vários tipos de emoções tanto emoção de comemoração tanto reflexão como cobrança também eu assim tenho que sempre agradecer com muita profundidade a designação dessa relatoria pelo deputado Mandetta quando era presidente da comissão de seguridade social e família e que fez aliás uma uma presidência que conseguiu pegar todos os projetos relativos a pessoa com deficiência colocar em pauta discutir refletir e votar então assim foi um trabalho que com certeza nunca mais vai ser esquecido para a pessoa com deficiência no ano de 2012 e digo assim que foi um privilégio para mim para eu poder mergulhar num universo que por mais que eu tivesse algum contato mas eu não conhecia na profundidade nem digo que conheço hoje mas assim pude experimentar um pouco do conhecimento dos familiares que trabalham nessa área eu Cota assim eu fiquei muito impressionada desde o princípio com a quantidade de não que essas famílias vivenciaram por toda a vida delas e assim o meu desejo na relatoria com certeza era poder ver esse cenário se transformar um pouco aqui no Brasil e devolver essa dívida que o poder público realmente tem com a pessoa que tem o transtorno do espectro autista eu acho que o fato da lei ter sido aprovada realmente é um primeiro passo para que isso aconteça e assim eu do mesmo jeito que o Mandetta falou o deputado Mandetta eu acredito que a gente tem que trabalhar para a derrubada do veto a gente tem que trabalhar para isso sim para que a gente tenha uma lei que seja completa que seja democrática e que realmente atenda a todas as necessidades eu nunca vou esquecer o aprendizado que eu tive com a Margarete a Margarete é mãe de três filhos com o transtorno do espectro autista ela teve o primeiro filho ela conseguiu colocar esse filho na rede regular de ensino ele foi se desenvolvendo chegou à faculdade entendeu é uma um menino que teve um diagnóstico precoce de síndrome de Asperger e que fluiu no ensino regular aí a Margarete teve o segundo filho com autismo ela foi seguir a própria experiência colocou esse filho na escola regular esse filho se desenvolveu e fluiu e aí a Margarete teve o terceiro filho com autismo e não dá para dizer que a Margarete não é uma mãe experiente já que estava no terceiro filho autista ela seguiu a experiência dela e colocou esse filho na escola regular e esse filho não se desenvolveu na escola regular esse filho tem um autismo não verbal e não se identificou com a escola regular a Margarete colocou esse filho numa escola especializada e esse filho se desenvolveu e conseguiu a escola conseguiu aproveitar o que esse menino tinha de melhor e de potencialidades para poder aprender e isso para mim provou o quanto a gente pode ter características diferentes dentro de uma família e o quanto a gente deve preservar todos os tipos de todas as formas de educação que a gente conseguir e isso me leva a crer com certeza que para essa lei ser completa para os serviços estarem completos para toda essa população que a gente tem no Brasil as escolas especializadas elas devem ser valorizadas e enaltecidas e cabe claro a família decidir o que fazer com esse aluno não adianta deixar ele numa escola regular se ele não tiver aproveitando disso a gente não pode subtrair essas pessoas desse direito de escolher então eu acho que hoje é um dia de se comemorar sim temos uma lei assim por mérito das famílias porque essa é uma lei de iniciativa popular que começou realmente pela dor e pela falta de política pública mesmo que as famílias vivenciaram então hoje a gente tem uma lei e o executivo com certeza vai começar a incrementar seu trabalho voltado para quem tem transtorno de espectro autista mas a gente quer mais eu acho que assim a gente precisa trabalhar mesmo que seja um trabalho muito mais amplo trabalhar para se derrubar um veto mas eu acho que a gente precisa trabalhar sim nessa direção porque quando a gente fala de inclusão a gente fala de incluir todas as pessoas a gente não pode incluir apenas algumas e se essa lei tem um grande avanço que é poder considerar a pessoa com transtorno do espectro autista uma pessoa com deficiência e até curioso né Rosinha Eduardo a gente que trabalha tanto tempo na área e a gente sabe o quanto a gente luta pelas pessoas com deficiência e de repente aparece um grupo que precisa se tornar pessoa com deficiência para poder ser contemplado de uma legislação que hoje a legislação no Brasil ela é realmente riquíssima nesse aspecto então assim eu parabenizo a audiência né eu desejo aqui todo o sucesso e boa sorte para o executivo no cumprimento no lançamento desse programa para que a gente consiga atender toda essa população e espero que continuemos o trabalho porque outra coisa que eu aprendi por conta dessa relatoria é que a relatoria em si ela não é nada se a gente não continua o trabalho né tanto quando a legislação foi para o senado tanto quanto depois da aprovação da sanção da presidente então estamos aí no começo de um processo porque para a gente conseguir dizer que temos qualidade de política pública para a pessoa com autismo ainda vai levar um tempo e vamos continuar trabalhando para isso pode contar com a gente Cota e parabéns pelo seu trabalho engraçado eu sempre defendi a educação especial tentando justificando por todas essas razões que você colocou muito mais ainda defendi a educação inclusiva por todas as razões que você também colocou mas nunca consegui contextualizar da forma como você contextualizou acho que é impossível ouvindo depois essa colocação da mãe Margareth que alguém seja contra ou a favor as duas formas que elas são imprescindíveis para que de fato a gente tenha inclusão porque se sabemos que todos somos diferentes e pedimos que essas diferenças sejam respeitadas para que haja um tratamento muito mais humano a gente tem que defender exatamente da forma como você contextualizou parabéns Mara não só pelo seu relatório que graças a Deus hoje já temos uma lei de política e muito bem orientada também pelo seu relatório então parabéns inclusive tem umas faixas ali que o movimento orgulhotista colocou parabenizando também a que a gente já chama lei Berenice Piana e eu não consigo consigo ler que está muito muito obrigado ai Rosinha só fazer um um adendo na fala e te agradecendo pela colocação mas assim eu queria entender o que aconteceu com a nossa presidente no meio do caminho porque na ocasião da conferência nacional da pessoa com deficiência ela foi extremamente aplaudida pela colocação que ela fez sobre as escolas especializadas e nos fez desenvolver uma confiança de que ela investiria nessas escolas e que respeitaria essas escolas então realmente houve uma incongruência entre a fala da presidente e o veto no projeto de lei na lei então assim até para chamarmos atenção porque alguma coisa no caminho aconteceu e eu não entendi o que foi isso eu acho que sempre há tempo de revermos esses acontecimentos então assim chamar atenção disso porque é uma é uma perda muito grande para todo o segmento o veto desse artigo obrigada eu prefiro acreditar eu acho que foi algum dos deputados que hoje se manifestou se pronunciou lá na sessão solene que tenha sido assim acho que foi a Mandetta que falou agora que tenha ido no bolo dos vetos talvez não tenha e depois fala que bobagem que eu fiz agora vou ter que voltar atrás eu espero que a gente esteja nesse time ainda né vou acreditar nisso exatamente pelo que você colocou depois de tanta de afirmar foi ela que afirmou não foi uma reportagem que disse o que ela disse foi a voz dela presidente só para nós votarmos aqui nós construímos esse texto com o governo exato para depois o presidente Marco Maia levar ao plenário o texto recebeu estava tudo ok nós aprovamos o texto sem nenhum tipo com apoio do PT com apoio do líder do governo não houve não havia nenhum tipo de ruído por isso a estranheza quando volta com o veto porque ninguém entendeu da onde veio o veto bom seguindo aqui a nossa ordem eu queria passar a palavra para o deputado Arnaldo Faria de Sá ele que também é autor do requerimento e aí você está na lista aqui é porque eu estou dando prioridade conforme aqui as orientações que os autores do requerimento tem essa essa preferência na fala aí já está escrito aqui o próximo é deputado Raimundo depois Eduardo depois Nilda pela ordem de chegada deputada Benedita está ok aproveito ser bastante breve para permitir que os demais inscritos tenham oportunidade de falar e sem dúvida nenhuma aquilo que Mandetta colocou quando presidia a comissão foi amplamente discutido o projeto de lei não tinha razão nenhuma para ter ocorrido os vetos acho que faltou autismo para o presidente da república quando vetou artigos importantes dessa lei mas eu acho que a gente tem que fazer uma grande mobilização para verificar a possibilidade de esses vetos serem votados senão não vão resolver nada foi mais rápido do que imediatamente bom então agora eu passo a fala obrigado deputado Arnaldo Faria de Sá eu passo a fala para o deputado Raimundo Matos em questão da nossa presidente e também parabenizar a todos que tiveram a iniciativa de realizar essa audiência pública realmente essas políticas implementadas a nível federal precisa ser ter o fortalecimento do pacto federativo a nível de estado e municípios e o que às vezes nos preocupa justamente são recursos humanos para implementar essas políticas e o mais grave quer dizer a lei está com três meses é dois meses praticamente então há tempo para que nós possamos nos mobilizar superpartidariamente para fazer a inspeção junto com a Casa Civil e com certeza é mais área econômica que é normalmente eu não acredito que a educação o Ministério da Educação tenha se posicionado contrário até porque efetivamente foi pactuado mas o fato é que a presença aqui de todos não só parlamentares como familiares visa assim de tudo não esmorecermos e continuarmos sempre essas mobilizações até porque tanto essa Casa como o Senado são casas que vivem de pressões de mobilizações e eu acredito que foi de bom ouvir nós termos essa audiência a fim de termos a não só comemoração dessa data mas avançarmos do que for pactuado na sua implementação muito obrigado parabéns obrigada deputado Raimundo realmente já não pode perder o time dessa mobilização para reverter todo o processo deputado Robério acertei está vendo gostaria de pedir primeiro escusas vou ter que me retirar em função de votação no plenário da Câmara Legislativa mas agradeço o convite fico lisonjeado e coloco à disposição para atuar aqui na causa no Distrito Federal muito obrigado agradecemos a sua presença e a sua contribuição no tema sabendo que lá na Câmara também já há uma grande discussão uma grande mobilização para aqui e aqui no Distrito Federal a gente também tem a legislação contemplando as pessoas com deficiência de uma forma geral muito obrigada deputado com a palavra o deputado Eduardo Barbosa não vou falar um pouquinho não não pode falar você tem até 5 horas primeiro eu corri para poder ouvi-los infelizmente hoje estou com nós dois estávamos numa outra reunião que era uma reunião apenas de 4 parlamentares que nós tínhamos que estar lá para definir um roteiro de trabalho num tema também importante pertinente à comissão que é a questão da tuberculose no Brasil no entanto eu achava que ia ouvi-los ainda ia atrasar um pouquinho e que pena que eu não pude ouvi-los a deputada Rosinha ela tinha o interesse de fazer essa audiência mas no final do ano e aqui a gente tem que apresentar os requerimentos todos no início do ano porque senão não tem dia né Mandetta para poder fazer as audiências públicas no entanto o Fernando Cota foi mais rápido do que a Rosinha e tinha pedido ao presidente para poder fazer essa audiência no dia 2 né e aí houve uma confluência dos requerimentos porque a ideia é de termos no final do ano um processo de avaliação do que a lei impactou nas políticas públicas mas de qualquer forma é oportuno estarmos aqui a Rosinha hoje presidiu também a audiência pública que deu visibilidade ao tema para o país inteiro e isso para nós politicamente tem importância agora eu queria comentar algumas coisas primeiro que é interessante né Deusina Deusina tem uma história de anos não sei se ela relatou ela também é mãe né de hoje quantos anos Deusina 32 anos e ela era dentro da esplanada naquele momento a única mãe que exercia algum tipo de contribuição para a formulação de políticas então eu tenho certeza que ela traz para nós uma alegria muito grande de perceber o quanto nós tivemos uma evolução dos movimentos sociais nesta área apesar de nós virmos de uma geração eu e ela porque nós começamos juntos no trabalho onde a gente lutava para não estar diferenciando as deficiências a gente trabalhava com as políticas de forma que elas sejam vistas dentro de um contexto de direitos mas engraçado a história nos dá cada armadilha e foi mostrando que havia necessidade de discussões de especificidades hoje inclusive a gente tem que estar atento a isso porque são tantas as especificidades que nós podemos nos perder nisso aí cada um fazendo a sua própria defesa e às vezes a gente perde a noção de uma política que englobe a todos tanto é que para nós naquela época quando tratávamos de pessoa com deficiência e a primeira lei a lei da Corte 7.853 que foi um dos primeiros rumos nossos nós queríamos justamente não preocupar com as especificações nós achávamos que estava todo mundo ali incluído e na prática isso não acontece a gente às vezes precisa fazer o foco e o olhar específico para poder superar às vezes a exclusão de alguns grupos mas é só para colocar isso para poder responder ao Mandetta Mandetta tem sim gente contrária ao projeto só que eles às vezes não se expõem e mostram a cara eles trabalham de forma silenciosa e argilosamente com um objetivo de tratar a questão da pessoa com deficiência não com foco prático de direito mas com foco ideológico e dentro do Ministério da Educação nós temos pessoas que agem nesse sentido e o veto foi encomendado a presidente pode ter assinado sem ter avaliação porque ela contrariou um próprio decreto que ela publicou no final de 2013 que trouxe para o decreto a proposição da lei de diretriz e base de educação que prevê a educação a pessoa com deficiência em todas as condições porque o que nós lutamos aqui na casa é que nós não devemos restringir direitos quando nós lutamos pela educação inclusiva é para ampliar direitos e isso não significa que nós temos que abrir mão de alternativas quando são necessárias no entanto essa discussão ela se tornou ideológica e os grupos como eles às vezes não se expõem principalmente no parlamento eles agem de forma argilosa contrapondo aquilo que nós debatemos que nós expomos que nós discutimos inclusive são tão argilosos que nos chamam de reacionários como se nós fôssemos atrasados dentro de um contexto de defesa que as políticas elas tem que ser elaboradas para atender a todos nas suas necessidades então eu acredito que infelizmente a presidente terá uma resposta no congresso porque com certeza será vetado será derrubado o veto aqui porque nós construímos aqui um pensamento não foi imposto nós discutimos debatemos vimos todas as posições ouvimos as famílias as pessoas mais interessadas como Mara colocou aquilo ali reflete o que a sociedade deseja o parlamento ele tem que refletir o que as pessoas desejam eu não posso impor a Fernando a Deuzina o que é bom para os filhos dela agora eles nos trazem as suas experiências e querem experimentá-las de acordo com a consciência deles com aquilo que eles entendem que é melhor para os seus filhos acompanhando e avaliando agora eu não posso fechar as portas para eles e se uma porta não deu certo então não tem outra e ele vai para dentro de casa porque eu não tenho outra alternativa isto que é perverso para as famílias né então eu acredito que essa questão foi colocada hoje isso para nós é muito bom porque eu acho que derrubar o veto vai ser um indicativo importante que esse dia de hoje já se deu mas o mais importante também é o seguinte nós temos uma lei essa lei mandeta nós temos que monitorar igual nós estamos fazendo conviver sem limites né Rosinha não dá para deixar solto fazer só um discurso porque ainda as condições das famílias de autistas são muito perversas principalmente seja nos grotões do nosso Brasil nas cidades pequenas que as pessoas não tem nenhuma referência os seus filhos ficam sem atendimento nenhum é a mãe sozinha com seu filho e dentro do espectro autistas nós temos casos muito complexos de autoagressão de heteroagressão que às vezes precisa de contenção a família não tem orientação necessária para isso ficam sozinhos as escolas não acolhem as pessoas às vezes não sabem nem como lidar a questão do diagnóstico do autista precoce não se dá né Deuzina é uma coisa ainda que o sistema único de saúde vai precisar investir em informação está muito distante hoje parece que o ministro está soltando aí aqui a Deuzina colocou para nós um protocolo que isso vai facilitar um processo de capacitação da rede mas nós temos que acompanhar esse processo agora o que a gente vê inclusive nas cidades grandes é a mãe ainda de porta em porta pedindo pelo amor de Deus para alguém atender é isso que é a verdade né porque fecham-se as portas sim as pessoas têm dificuldade de atender e as mães eu falo as mães porque a mãe é que leva a cria os nós homens são muito disjuvantes nesse processo com exceção do Fernando que está aqui tem outros pais é lógico mas de uma forma geral nesse país nesse Brasilzão o que acontece até o contrário são os maridos abandonando as mulheres eles cascam fora né e as mulheres é que ficam com suas crias e essas mulheres com essas crias em grandes centros urbanos às vezes tomando dois, três ônibus para levar um filho para um atendimento à distância não existe o transporte a mulher deixa de trabalhar essa que é a realidade ela tem que se privar da sua condição profissional da sua condição enquanto esposa na sua condição de mulher vida social não tem e é uma das dos segmentos da população que mais privam inclusive a mulher de participação efetiva na sociedade de vida plena então ao mesmo tempo que a gente defende a vida plena para eles de autonomia independência participação né é também uma emancipação da própria família se a gente conquistar esses direitos é a própria principalmente a mãe resgatar essa condição de ela ser plena enquanto profissional esposa e cidadã mulher e cidadã então eu acredito que no final do ano a gente vai tentar né Rosinha se não for pela comissão se não tiver tempo mas pela frente aí sim a gente fazer um seminário de avaliação de resultados de um primeiro ano de uma legislação que o Mandetta foi importante ele pautou ele designou ele fez questão que esse assunto viesse à tona como outros projetos de diversos deputados aqui e fizemos um ano passado muito significativo para o segmento né então é isso obrigado pela presença de vocês e vamos continuar junto né sem diferenças os nossos problemas são muito maiores do que divergências de pensamentos e eu acho que todos nós aqui temos sentimentos muito positivos que agregados e somados conseguem as conquistas que nós tivemos nesse último ano obrigada os outros deputados que fazem parte dessa comissão e como deputado Mandetta tem como prioridade também a pauta da pessoa com deficiência né lembrar que dentre essas vitórias que já foi colocada aqui principalmente hoje a questão da lei sobre a política do autismo eu quero agradecer também a relatoria que me foi dada do PL 277 que trata da aposentadoria especial para a pessoa com deficiência tem outros que se eu for relatar aqui lembrar aqui que a gente conseguiu aprovar a questão da capacidade civil para a pessoa com deficiência intelectual e outros as ONGs né isso aquela questão da que queriam pedir vista dos registros das ONGs enfim foram muitos e aí parabéns ao deputado por essa mobilização toda pela comissão também ser sensível quero dizer que a deputada Benedita estava aqui presente já estiveram presente também aqui o deputado Bialho o deputado Eleus Paiva e aqui a gente tem mil eventos acontecendo ao mesmo tempo e a gente envolvido daqui a pouco a gente vai lá para a frente das APAIS né que é liderado pelo Eduardo pelo Biali mas o Eduardo também faz e aí ela a deputada Benedita deixou um bilhetinho dizendo que está impossível hoje principalmente porque a gente ela está à mercê da promulgação da PEC dos empregados domésticos então ela que tem liderado toda esse PL ao fim depois da falada da Nilda eu queria combinar com os deputados aqui presentes se a gente pode abrir a palavra para cinco pessoas do plenário a gente já tem três inscritos uma fala breve de um minutinho só porque depois a gente tem as considerações de Fernanda e de Deuzina e aí já está inscrito aqui o Pedro Pedro Zemaro isso está aqui inscrito doutor Roberto Vanderlei juiz federal em Pernambuco e a psicóloga que eu acho que eu não sei mais se ela está aí mas assim eu posso escrever mais duas bem rapidinho se tiverem interesse se não a gente para neles dois presidente só para dizer que não vai ser forte de educação que eu vou escutar a Nilda mas é que tem que dar presença no plenário então depois da fala da Nilda eu vou até lá então deixa a Nilda se pronunciar primeiro parabenizar a sua iniciativa louvável dessa audiência cumprimentar Fernando Cota de Deuzimar mas eu tenho por dever de justiça aqui fazer um cumprimento todo especial ao meu querido presidente Mandetta porque eu vivi momento pleno aqui nesta comissão foi exatamente no dia não foi nem a audiência foi dentro da própria comissão as mães dos autistas todos aqui a sensibilidade a solidariedade a aclamação de todos indicitamente votando por aclamação na relatoria de Guara então foi todos se emocionaram todos então parabéns o Mandetta que mostrou o compromisso que ele tinha a responsabilidade o amor a causa e fazendo justiça então meu presidente valeu a pena valeu a pena realmente agora e acho que e concordo com Dudu nós temos que é Dudu querido Dudu concordo com ele é Dudu são Dudu é um afetivo pois bem primeiro porque ele é realmente um deputado experiente querido uma pessoa uma pessoa íntegra para mim ele é então eu acho que nós temos que como disse Arnaldo também fazer uma mobilização forte forte e mostrar que nós teremos vez e voto para derrubar isso é uma questão de honra de dignidade de tudo de sentimento de amor à causa então parabéns e vocês contem sempre conosco obrigada gente já que a gente está empenhado na mobilização vamos também nos mobilizar deputado Eduardo deputado Mandetta deputado Geral deputado Anilda e os demais aqui da comissão para que a gente consiga pautar a PEC o PL 277 da Aposentadoria Especial já teve relatório aprovado aqui já teve relatório aprovado na comissão de justiça então assim se vocês puderem dentro do partido de vocês fazer essa mobilização a gente está enquanto frente tentando encaminhamento com o deputado Eduardo Henrique Alves presidente o dualtismo é dado pelo presidente pelo menos o presidente Marco Maia assim fazia que ele chamava os presidentes de comissão não sei se o presidente Henrique Eduardo Alves vai fazer reunião com os presidentes de comissão e solicitava qual é o projeto prioritário pedia três projetos no caso do ano passado eu não coloquei discussão na comissão e coloquei somente o dualtismo como o único prioritário eu abri mão dos outros dois então talvez se a gente construir uma agenda dessa com o deputado Rosinha que quando ele for solicitado que ele opte por por a indicação desse PL somente esse pode ser que tenha um empurrão muito grande pela comissão vamos articular bom agora para finalizar temos dois inscritos aqui da sociedade civil para fazer a fala fala dele é o Pedro Gamaro Gamaro ele que é uma pessoa com aspecto autista e tem o seu minuto para sua manifestação eu sou artista plástico e desenho faço caritaturas as artes plásticas brasileiras sempre dão para os pais e as mães irem ao museu pena que nenhuma entidade civil quis nenhuma loja de material de construção quis assim é um problema crônico sério é tapando o sol com a peneira é assim lamentável como se fosse para mim com um artista plástico novo representante também sou ativista dos que defende o autismo e as pessoas da síndrome de Down e também da legião da boa vontade na palavra de Deus aquele no no esconderijo do autismo a sombra do importante descansar vamos derrubar esse veto mentiroso que é igual do Hugo Tchadas da Venezuela que já vai falecer é isso que vamos acontecer vão lá parlamentares vão lutar isso aí é verdade porque na palavra de Deus existe um foco do direito os direitos humanos ainda é destruído e sobre a falta de compromisso com os cegos com as cegas lá no nosso famoso espaço cultural Renato Russo falta quadro de arte até quando uma empresa de material de construção uma loja de 1,99 não oferece nenhum quadro até que procurei outras prioridades como desenhar fazer caetatura só tem lá em casa um caderno do pequeno príncipe só a deputada Rosinha da Defal faça mil favores para que a lei benedice piana seja para desmascarar sim o que os comerciários não estão dando é quadro a nossa professora está indignada gente você é de aborrecer lá na minha casa também outra questão é sobre o automobilismo que eu faço lá eu tenho autônomo só de trânsito tráfego mas não tem autônomo de verdade porque o autista que é piloto de fórmula 1 não tem corrida quer dizer lá é um deus da ar amanhã vou ter que trazer de caminhonete para a escola um típico evento a fórmula 1 do galvão estamos aqui nos lamentando revoltados aqui na câmara federal Pedro onde é a sua exposição o dia de exposição é em setembro vai ser em setembro qual é o local vai ser no museu da república quando tiver mais próximo no festival de cultura inclusiva quando tiver mais próximo você traz para a gente divulgar aqui é isso que eu vou dizer mais isso até que digo para terminar sim vamos reagir contra isso contra esse chavismo estão fechando contra o seco dos colégios de ensino social são uma baixaria dos tempos da ditadura não acredito nisso força excelência sabe do que é isso estamos aqui pela primeira vez falando frente a frente até via internet estou tofando do corta estou na deusina olhem bem prestem atenção quando eu falo quando eu estiver frente ao mar de não poder atravessar chame esse homem vem com fé que lá vem atrás o faraó que lá vem lá eu cântico da vitória amém pedro muito obrigada pelo seu pronunciamento e termina esse pronunciamento dizendo vamos impedir que essa censura ressuscite é o ressuscimento da censura está tendo contra os artistas no espaço cultural sente inadmissível uma coisa dessas muito obrigada pelas suas palavras pra isso e pra terminar só uma última palavra a última palavra é um minuto mesmo a vida é uma caixinha de surpresas temos que o dia mundial do autismo seja como é orado como um dia que o futebol brasileiro tiver jogadores autistas também olimpíada dos autistas jogadores tiver uma seleção brasileira dos autistas é bom e é ótimo parabéns pedro eu faço futebol porque futebol de botão eu faço do campeonato brasileiro do atlético mineiro do goiás do futebol de Brasília o futebol brasileiro vai agradecer e pra terminar eu digo uma conclusão vamos derrubar isso porque apartados de mim nós que praticamos a iniquidade muito obrigada pedro muito obrigado e parabéns pelo seu pronunciamento enriqueceu bastante a nossa audiência e é bom ouvi ouvi-lo e saber de todas as dificuldades que vocês passam ouvindo de vocês próprios muito obrigada agora eu passo a palavra para o doutor Roberto Vanderlei encerrando os pronunciamentos do plenário para em seguida nós ouvirmos as considerações finais dos nossos expositores doutor Roberto Vanderlei que é juiz federal em Pernambuco ele que tem sido indicado também pelo movimento de pessoas com deficiência para essa nova escolha do novo ministro do STF ele está nessa batalha e a gente torce porque ele tem traço de deficiência e é envolvido com essa causa de muitos anos e a gente precisa que o judiciário também acorde porque para todas essas questões da aplicação das leis pois sabemos que nós já temos uma legislação bastante avançada todavia ainda muito mal interpretada e muito mal aplicada inclusive pelo próprio judiciário doutor Roberto por favor o senhor tem a palavra senhora deputada Rosinha da Defal em cuja pessoa prestou honras a todos os presentes senhoras deputadas senhores deputados e mais presentes a deputada Rosinha toca num ponto fucral que me parece relevantíssimo na atual quadra em que nós vivemos falou-se aqui a propósito dos avanços legislativos institucionais em torno da defesa e da emancipação das pessoas com deficiência sobretudo das pessoas autistas cuja data hoje celebramos mundialmente na judicialização dos problemas que decorrem da efetivação dessa legislação nitidamente avançada em nosso país nada obstante isso temos uma constituição incorporamos a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência com status de emenda constitucional mas acabamos vivendo como se nada disso existisse na prática e as angústias que eu pude aulir aqui nesta cerimônia nesta reunião evocam esse quadro essa situação e é exatamente nesse passo em que se iniciam os maiores problemas práticos a decorrerem de barreiras cognitivas e profissionais ligadas ao meio jurídico forense o corporativismo do poder judiciário contribui historicamente com o bloqueamento dos avanços sociais tidos como progressivos e revolucionários mesmo quando protagonizados pelo congresso nacional é um paradoxo que precisa ser vencido com esforço com mentalização com união dado isso e objetivando contribuir com o progresso com o processo de destravamento funcional dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil a sugestão que eu gostaria de fazer a Câmara dos Deputados é estabelecer uma normatização no sentido da obrigatoriedade da capacitação de juízes e representantes do Ministério Público justamente para assegurar os benefícios que a moderna legislação nacional preconiza e a sua efetivação enquanto temos uma legislação importante que reclama a efetivação e uma comunidade que pela estatística do IBGE de 2010 se eleva algo em torno de 45 46 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência e o segmento do Estado encarregado de resolver esses problemas na prática há um forço abissal que precisa ser reduzido a aproximação só se faz com conhecimento de causa e quem não tiver disponível para essa construção tem que sofrer as consequências que decorrem dessa omissão não é possível que a pátria brasileira a sociedade brasileira fique à mercê de certas obtusidades do sentimento corporativista de um setor de Estado marcado pelo conservantismo das suas posturas e das suas relações em que nos vemos assim como que encalacrados é preciso realmente capacitar os magistrados e é preciso fazer com que as pessoas com deficiência se incorporem nesses segmentos cada vez mais segundo o lema universal nada de nós sem nós essa é uma luta que eu gostaria que fosse sinceramente incorporada em todos os outros registros já aqui amplamente e discorridos por todos os que me antecederam muito obrigado Obrigada doutor Roberto Presidente eu depois queria ter um minuto para falar também por favor aqui temos mais uma pessoa inscrita é a Adriana do movimento Orgulho Autista Pedro depois eu deixo você falar novamente agora está a vez da Adriana em seguida você só pode ser um minuto realmente porque a gente já está mais do que no limite do prazo depois dela a gente dá a palavra boa tarde a todos eu estou aqui a pedir do Fernando o Fernando pediu para eu usar a palavra para falar um pouquinho sobre a síndrome de Angleman que é uma das variações do autismo é um autismo atípico que além de todas as complicações já decorrentes do autismo ela também traz um quadro de convulsões de uma hiperatividade absurda de disfunção de sono as crianças com síndrome de Angleman elas chegam a dormir duas, três horas por dia num período de 24 horas então minha filha é uma criança com síndrome de Angleman que foi diagnosticada com um ano e quatro meses e a gente achou importante falar um pouquinho disso porque a gente esquece um pouquinho dentro do autismo dessas crianças né então são são quadros ainda mais complicados ainda dentro de um universo que já é complicado demais então só trazendo isso hoje né se tiver oportunidade em outro momento a gente faz uma explanação melhor sobre a síndrome de Angleman Obrigada Adriana pelas suas colocações essas especificidades realmente precisam ser lembradas precisam também de toda essa atenção e todo esse cuidado mais que duplo né múltiplo mas a gente vai estar atento também e em outra oportunidade a gente traz com mais riqueza de detalhes a questão da síndrome de Angleman o companheiro ali pediu a palavra meu nome é Marcos Vinícius é só uma colocação rápida eu gostaria de primeiro agradecer a todos os envolvidos nesse PL é parabenizar o deputado Eduardo porque ele lembrou a questão de uma das pessoas que mais sofre com as restrições que são as mães né dos autistas e das outras pessoas a gente sempre fala da pessoa né que tem a deficiência que tem a restrição mas esquece dessas pessoas que são as verdadeiras pessoas especiais né porque tem que ser muito especial muito guerreiro é tem são pessoas fortes acho que não é dado a qualquer pessoa um privilégio desse porque somente pessoas muito fortes conseguem lidar com isso e eu queria também lembrar sobre a deputada Erika Cocay que no ano passado também lutou por essa causa e gostaria de agradecer aos senhores mais uma vez né por estarem lutando por essa causa que é muito importante e também gostaria de me colocar à disposição dos senhores para algum tipo de trabalho voluntário porque hoje em pleno século XXI ainda há gente que pergunta o que é autismo pessoas que têm acesso à internet mas é muito mais interessante olhar o Big Brother né ou qualquer outro assunto bobo inútil do que saber a dificuldade do próximo então era isso muito obrigado a oportunidade a todos parabéns como é o teu nome Vinícius Marcos Vinícius Marcos Vinícius parabéns pela sensibilidade pela consciência com certeza a consciência de filho e a sensibilidade né de mais uma vez colocar aqui a questão da participação dos familiares como um todo mas em especial das mães que realmente muitas vezes deixam de ter vida própria para viver a vida do filho e foi muito bem colocado aqui pela pela Deusina até suas experiências pessoais e o Fernando que a gente possa ter na mesa aqui não pessoas que estão no movimento porque tem um filho ou um parente mas que a gente tenha muito mais aqueles que tem a consciência de que precisa mudar a realidade do nosso país meus parabéns e muito obrigada agora para realmente a gente conseguir encerrar a nossa sessão porque a gente até fica com vontade de estar discutindo aqui não falta assunto não falta mas temos realmente outras atividades ainda até o final da noite e eu passo a palavra agora invertendo a ordem para a Deusina fazer as considerações finais e em seguida Fernando Copa vem aqui tá ligado ok eu quero agradecer foi uma tarde extremamente rica eu estou plenamente satisfeita com tantas colocações com tantas intervenções acho que a mesa atingiu plenamente seus objetivos ao propor essa reunião deve propor mais inicialmente mais no final do ano onde a gente consiga trabalhar um pouco mais eu vou tentar fazer uma contribuição é uma contribuição de cidadã de pessoa de militante da área uma pessoa que veio com muita tranquilidade tem absoluta certeza que quer seja no escopo da discussão no campo da da casa no senado e na câmara dos deputados que seja no campo do executivo onde passamos e vivenciamos várias discussões o interesse de acertar é muito grande o interesse da contribuição do acerto é muito grande eu acho que talvez falte uma linguagem também um pouco mais plural um pouco mais que abrigue e contemple o nível de responsabilidade que todos nós temos que ter com a temática é claro que eu não tenho nem era esse meu papel aqui sobre todas as discussões com relação a educação a educação tem um ministério tem uma capacidade enorme de fazer essas discussões mas do ponto de vista da leitora da estudiosa do caso e porque eu trabalho com esse mesmo segmento ou dúvida nos meus serviços na assistência social se fosse possível eu gostaria de sugerir que primeiro a lei toda a discussão e a preocupação ela desce conta de que há o direito à educação direito absolutamente de cidadania e de acordo com toda a nossa legislação brasileira posto muito recentemente pela presidente Dilma no decreto ela reafirma o direito à educação o atendimento educacional especializado e ela faz uma fala no decreto que é todos os níveis etapas modalidades em todo o território então essas expressões níveis, etapas e modalidades significa que está absolutamente referendado que a educação que seja na escola regular a escola especial atendimento educacional tudo aquilo que a gente conhece absolutamente comporta dentro dessa perspectiva então me parece que a questão não é nenhuma discussão inicial sobre a questão de uma educação se é exclusivamente na escola regular se é na escola especial isso não tem passado nas discussões que eu tenho participado embora obviamente seja objeto de preocupação garantir o direito à educação e preferencialmente na rede regular de ensino como diz a constituição me parece que o texto da lei ela trouxe algumas expressões e assim estou colocando como leitor observador porque leio isso e muitas outras coisas ela tem umas duas expressões que é o seguinte como você equipara a lei a condição de pessoa com autismo a pessoa com deficiência automaticamente você remeteu para que o país signatário da convenção internacional lá da ONU ela foi aprovada com efeito de emenda à constituição esta casa sim pensou o executivo assim referendou lá tem um artigo na convenção internacional dos direitos da pessoa com deficiência que diz que o poder que o Brasil o país signatário se compromete a não redigir a não escrever a não proceder nenhum texto de legislação que possa sinalizar induzir lembrar algum processo de discriminação eu não estou com o artigo aqui mas assim só para dizer que por exemplo esta fala está lá em um artigo da convenção bem na hora que a gente foi fazer uma redação tem uma redação que diz o seguinte tem o direito à educação não toquei com a lei ressalvados casos que exclusivamente em virtude das condições do aluno o primeiro artigo é tem direito à educação parece no ensino regular ressalvados dos casos onde exclusivamente em virtude da condição do aluno fizeram outra demanda algo assim é é só lembrar que a palavra ressalvados casos significou uma ressalva de um direito geral à matrícula e no exclusivamente em virtude da condição da pessoa conflita um pouco com o conceito de pessoa com deficiência da convenção que diz que pessoa com deficiência é aquela com deficiência em interação com o meio e as suas barreiras então na verdade a demanda por uma escola especializada não aconteceria exclusivamente em virtude do aluno mas sim da interação dele com uma escola X que a gente está imaginando seja a escola regular a incapacidade da escola regular ter superado todas as barreiras e as barreiras aí nesse caso vai desde as barreiras ambientais a escola regular não foi capaz de fazer um planejamento pedagógico um projeto pedagógico individualizado uma ambiência específica um grupo pequeno ou seja todos aqueles recursos que a escola especial usa e que é muito bem sucedida que não é só uma questão de ambiente é uma questão de proposta pedagógica isso não está ainda dentro da escola regular então a inexistência dessas condições que favoreçam o acesso é uma barreira e aí o impedimento da participação de qualquer pessoa com deficiência em uma escola regular não está na pessoa com deficiência está na barreira que a escola não superou para recebê-lo então considerando que isso sinaliza ou pode parecer responsabilizar o aluno pela dificuldade de acesso posso depois trabalhar com vocês com mais tranquilidade mas assim quero dizer que esta redação ela ela colocou um pouco de dificuldade desse escopo da interpretação foi considerado inconstitucional esse foi inclusive a redação onde diz é vetado porque foi considerado inconstitucional porque toda a trajetória da legislação estava dizendo que eu não ia ressalvar eu não ia por exemplo concluindo esse raciocínio que absolutamente não estou dizendo que é a verdade só estou tentando contribuir era como se o poder executivo autorizasse as suas escolas e que elas também são do poder executivo a discriminar uma matrícula em virtude do aluno então eu acho que a gente poderia tentar trabalhar essa questão porque também fica difícil para o poder executivo fazer essa autorização acho que não é legal inconstitucional teríamos outros problemas nós temos então a lei 7853 que já falava do acesso a matrícula indiscriminadamente e multava quem não fizesse e porque é muito fundamental para o país deixar muito claro para o sistema público educacional que ele não pode discriminar a matrícula que ele tem que superar as barreiras se estender até que consiga alcançar todos os alunos isso é uma questão constitucional então também não é muito prudente que a própria que nós que a própria casa o congresso que aprovou a convenção da ONU com efeitos de emenda à constituição e lá tem estes artigos que nos interessa cumprir vivenciá-los que desconheça que este formato deu uma certa estremecida e não foi uma estremecida exclusiva do executivo da presidente Dilma e tudo mais não tem muitas manifestações também de vários grupos que fizeram essa leitura que entenderam que era um gargalo qualquer escola poderia justificar ia negar a matrícula e ainda tinha respaldo legal e tal então assim fechando a minha contribuição se é que é permitido absolutamente um recorte da minha atuação na área eu tenderia a reafirmar o direito à educação em todos os níveis etapas modalidade em todo território e aí estaria compreendido tudo regular especial de toda a forma como a constituição assim prevê e tentaria dar conta um pouco disso que surgiu na redação e isso assim eu acho que estaríamos cumprindo um papel de assim clarear a redação e ao mesmo tempo reafirmar o modelo do sistema educacional na forma legislada a importância das escolas especiais e tudo mais assim foi isso foi essa sensação que me deu vendo a manifestação fazendo as leituras e tal não sei se eu se foi clara dona de usina é verdade que existe ainda aqui em Brasília escolas tratadas como um depósito é lamentável porque no tempo do ex-secretário de saúde Zofa Frisá no pão em ciclo do Rores a verdade existe muito a questão de que todo o Brasil é para terminar assim de um minuto são um segundo que começa um minuto contando essas histórias já estudei escola de ensinamento social já estudei também de infância muito mal adaptado já também estudei escola inclusiva com retardo me desculpe e depois de um segundo um minuto que eu falo em tanto tempo em 2001 peguei lápis 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 como se fosse o senhor Zofa Frisá amigo da minha mãe é lamentável mas tapando o sol com a peneira não dá certo para terminar assim uma frase polêmica e explota o presidente da câmara já abriu a ordem do dia e aí a gente tem que encerrar a sessão eu não vou mais nem passar a palavra eu encerro a sessão com uma frase polêmica Deus dá mas Deus tem e tudo eu acho que a gente aceita as considerações mas também é uma polêmica a ser discutida então nós partimos para outra audiência para a gente conversar sobre a sessão era o que eu ia procurar agora nós temos porque aí não dá nós temos nós poderemos eu concordo com essa lógica jurídica de entendimento de a minha preocupação a minha preocupação a minha preocupação é com a prática é o que a gente tem Eduard ela não está trazendo a discussão as necessidades de metodologias e práticas pedagógicas inclusive em orientações que a convenção cita necessárias específicas para o governo bom não 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 a gente realmente precisa encerrar essa audiência doutor Roberto eu não vou a gente está encerrando a sessão passando a palavra para Fernando Cota fazer as considerações finais com compromisso para a gente trazer essa discussão novamente em uma audiência pública trazendo as duas versões quem defende as duas posições do texto inclusive a sindalzina já fica aqui convocada para isso para a próxima discussão na próxima audiência sobre o tema a gente fazer uma discussão mais específica sobre essa questão da educação muito bem eu gostaria somente não vou entrar na polêmica e recuso entrar nessa polêmica até porque acho que o deputado Eduardo Barbosa falou muito bem há questões legais que se posicionam de forma favorável de forma contrária se for levado assim acho que o ambiente para isso vai ser o STJ Supremo e aí não é o ambiente eu só queria colocar assim também que foi é positiva a colocação de deusina até contrapondo também a opinião de que foi colocada aqui e aí mais uma vez reforçando o que disse Eduardo que há pontos a quem defenda de uma forma ou de outra há controvérsias e que a gente realmente precisa a gente precisa ter respeitado essas controvérsias então só queria dizer que fiquei muito satisfeito acho que esse evento de hoje os eventos não é deputado que nós tivemos hoje na Câmara no Legislativo foram assim muito bons foram colocaram realmente a questão do autismo em evidência colocaram a questão das mães o senhor colocou muito bem deputado essa questão essa necessidade das mães até hoje não é e que são eu recebo telefonemas quase que diariamente não é essas mãezinhas que estão sendo recusadas ainda essa questão que o senhor colocou doutor Vanderlei da questão da judicialização dos processos as pessoas já estão se mobilizando ou através das associações ou através do Ministério Público enfim ou até mesmo individualmente para que de fato venha a ser cumprida esta lei que é uma lei muito nova são três meses Deusina colocou muito bem ainda há toda uma forma de se ver como é que nós vamos executar determinadas ações como é que nós vamos enfim implementar situações para que essas pessoas estejam bem atendidas e com qualidade e o fato é que hoje a grande maioria ainda não está as mães ainda se ressentem disso as mães ainda estão tendo que deixar sim os seus trabalhos os seus empregos para poder atender as pessoas com autismo e nós precisamos mudar o que fica disso tudo deputada Rosinha deputado Eduardo o que fica disso tudo eu acho que nós precisamos trabalhar muito ainda muito ainda para colocar isso no plano real para tirar do papel e colocar isso no plano real para que isso venha a ser realidade na melhoria da qualidade de vida doutor Roberto das pessoas com autismo e dessas famílias que estão ainda muito sofridas estão ainda precisando muito dessa câmara desse congresso nacional muito obrigado bom nós realmente precisamos encerrar a discussão a audiência como eu falei nós já estamos sendo aberta a ordem do dia lá no plenário eu agradeço a presença dos convidados aqui para fazer o debate e não havendo nada mais a tratar encerro a presente reunião convocando reunião de audiência pública conjunta com a comissão de fiscalização financeira e controle e comissão de defesa do consumidor para amanhã quarta-feira dia 3 às 9 horas e 30 minutos no plenário 2 para recebermos o ministro de estado da saúde doutor Alexandre Padilho que é ir lá debater temas da pasta da saúde muito obrigada e até amanhã Deusinho